Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Daquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram Que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos E destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim Ali permaneceu com os seus discípulos A Páscoa dos judeus estava próxima Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém Para se purificar antes da Páscoa Procuravam Jesus E ao reunirem-se no templo Comentavam entre si O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus amados irmãos e irmãs Diante da liturgia da palavra de hoje Nós somos convocados Nós somos chamados a assumir a nossa pertença a Jesus E a subir o Calvário com Ele Para que depois nós também possamos ressuscitar assim como Ele A decisão é pessoal A decisão do seguimento a Cristo Jesus É pessoal e cabe a cada um de nós A tomar esta decisão A corresponder ao chamado de Deus O chamado que Deus tem para cada um de nós É um chamado de amor Um chamado pela salvação Veja, na primeira leitura de hoje Ezequiel anuncia o regresso do povo de Israel Do exílio e a reunificação do povo de Israel Por meio da orientação de um rei pastor Um rei que ao mesmo tempo é pastor Que conduzirá e reunificará todas as nações O Espírito do Senhor Repousa sobre o povo E o povo é chamado a repousar-se Na terra de seu Deus Em paz e em prosperidade Este é o chamado que Deus tem para nós A vivermos em paz Seguindo aquilo que é a vontade de Deus Deus sempre está no meio do seu povo Mesmo em meio a situações difíceis Mesmo em situações onde tudo parece estar perdido Veja, o povo de Israel estava no exílio Estavam exilados, sujeitos à escravidão, à morte Estavam distantes da terra Que Deus lhe prometeu Distante do templo do Senhor E por meio da fidelidade de uma porção pequena Que vivia a oração A fidelidade a Deus Assim como Ezequiel profeta Deus ouve o anseio de salvação do seu povo E lhes promete um rei pastor Que levará o seu povo O povo de Israel de volta para a sua terra E ali conduzirá a uma unidade E é esta unidade que hoje nós cristãos católicos Somos chamados a viver em casa Devido a esta pandemia Unidade na oração Unidade na intercessão E na busca de perseverança Ou seja, na busca da perseverança E da confiança em Deus A leitura do trecho de Ezequiel Que nós ouvimos hoje Nos apresenta um Deus amoroso Um Deus que é amor Um Deus que é misericórdia Que vem em auxílio do seu povo Que quer reunir seus filhos E uni-los em uma mesma causa Que é a causa do reino de Deus Eu mesmo vou tomar os israelitas Do meio das nações Para onde foram Farei deles Uma nação única E os libertarei De todo o pecado Que cometeram em sua infidelidade E os purificarei Meu servo Davi Reinará sobre eles E haverá um único pastor Farei com eles Uma aliança de paz Será uma aliança eterna Assim como um pastor Que tem cem ovelhas E no momento que uma das ovelhas Se desgarram do rebanho E foge O pastor é capaz de deixar As noventa e nove Ali no redinho E ir atrás daquela que se perdeu É desta forma que Deus faz Isso conosco hoje Ele vai ao encontro De cada um de nós E nos chama a conversão Nos chama a fidelidade Ao evangelho do Senhor E nos chama a vivermos Esta esperança E esta confiança A partir da profecia de Ezequiel E do evangelho de hoje Podemos perceber Uma íntima ligação São João nos diz Não percebeis Que é melhor Que um só Morra pelo povo Do que perecer A nação inteira Veja no evangelho de João Nós podemos perceber Esta íntima ligação Com a leitura de Ezequiel A intenção de Caifás Era desfazer-se De Jesus Cristo Para salvaguardar Os interesses políticos De Israel Do seu povo Naquele tempo Mas No plano de Deus É por meio da morte De Jesus O acontecimento Maior Para nós Que nos traz Esta salvação E a libertação Por meio Do derramamento Do sangue De Jesus Nós somos Lavados E purificados Do pecado E é por meio Da morte De Cristo Na cruz Que esta Unificação Que esta promessa De Deus De reunir o seu povo Em um só coração Em uma só alma Está acontecendo Veja O plano de Deus É diferente Porque por meio Da morte de Cristo Não existe Outro acontecimento Como esse Que alcança Todas as nações E todos os povos E todos os homens Pela salvação Ou seja Foi pela salvação Da humanidade Que Cristo Derramou Seu sangue E é por meio Da sua morte Que dependerá A salvação Espiritual De Israel Mas também De todas As nações Pelo sangue De Jesus Derramado na cruz Todos nós Todos os homens Seremos E somos Purificados Dos nossos Pecados Mas para que eu possa Participar Desta purificação Desta salvação Eu preciso Aderir Ao projeto De Deus Aderir Ao Evangelho Aderir A vontade Do Senhor Aderir A pessoa De Jesus Cristo Querer E aceitar Esta salvação Jesus Morto E ressuscitado Será O único Rei E pastor Que reunirá Todos os homens Em um só povo É este o elemento Que une o Evangelho A primeira leitura A congregação Dos filhos dispersos A união A união Dos filhos De Deus Jesus Oferece A sua vida Para que isto Aconteça Jesus Oferece A sua vida Para nos salvar E nos libertar Dos nossos Pecados Jesus Ao oferecer A sua vida Por nós Além de dar Uma prova Muito maior Do que qualquer Um de nós Poderia dar Porque nós Somos incapazes De dar a vida Pelo outro Mas No momento Que Jesus Oferece A sua vida Por nós Ele dá Uma prova De amor Sem igual A prova De amor De Deus Para com A humanidade E atraiu Para si Os que viviam Dispersos Pela ignorância E pelo pecado Portanto Pelo sangue De Cristo Derramado Na cruz Nós somos Lavados E purificados E somos Congregados Em um único Povo Em um só Coração Em uma só Alma Que nós Possamos almejar A santidade De vida Porque é por meio Da nossa Fidelidade Na vida De oração Na oração Pessoal Diária Na oração Em família Vivendo A Eucaristia Onde você estiver Pela TV Pelos sistemas De comunicação Que nós Disponibilizamos É por meio Da nossa Fidelidade Da nossa Intimidade Para com o Senhor Que nós iremos Experimentar Toda esta Graça Porque o Senhor Nos ama O Senhor Nos quer Salvar Ou seja O Senhor Quer a nossa Salvação Porque Ele Nos ama E Ele Quer que nós Sejamos santos E santas Para podermos Participar Da sua glória E da sua Ressurreição Porque Ele É rei E pastor Verdadeiro rei E verdadeiro Pastor Que nos cura Nos liberta E nos restaura Louvado Seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Nós vamos Agora para O nosso Ofertório Que você Que você Possa ofertar A sua vida O dom Mais precioso Que Deus Nos deu Mas também Você que está Em casa Você pode Acessar O site Clube.cancionnova.com E ali tem As diversas Formas De você Contribuir Conosco Nós Necessitamos Da sua Contribuição Para que possamos Continuar Chegando Até a sua Casa Levando A celebração Da missa E toda A evangelização Que nós Canção Nova Que nós Canção Nova Propomos Pelos meios De comunicação Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play